Deputado Wanderlei Macris. Senhor Presidente, nobres senhores deputados, nós tivemos há pouco uma reunião na Comissão Especial que discute em audiências públicas aqui na Câmara dos Deputados as medidas de combate à corrupção. Nós já tivemos a participação nesta comissão, da qual faço parte, senhor presidente, a participação do juiz Sérgio Moro, também da presença do Ministério Público Federal através do Deltan Delanhol, na Comissão Especial de Medidas que estamos avaliando. Questionados que foram, por mim, senhor presidente, sobre a implantação de turmas em câmaras especializadas e exclusivas de probidade administrativa, se declararam favoráveis, não só o juiz Sérgio Moro, mas também o procurador federal Deltan Delanhol. Essa medida, senhor presidente, ela se resume em criar câmaras especializadas, turmas especializadas nos tribunais do país para efetivamente discutir, especializar-se nas áreas de corrupção. O procurador Deltan Delanhol disse que a especialização pode minimizar a morosidade da justiça e aperfeiçoar o conhecimento e grau de experiência que o magistrado tem para resolver os problemas submetidos a ele. E o grande problema, senhor presidente, é a morosidade da justiça, porque a morosidade representa uma sensação de impunidade. A morosidade da justiça, às vezes, é a própria impunidade. E é necessário a criação de câmaras especiais nos tribunais, porque os juízes estarão, os desembargadores estarão especializados em atuar fortemente nessa direção, com conhecimento de causa e rapidez na decisão. Pois bem, ainda segundo o procurador, essa iniciativa viria em boa hora. E temos a deturpação verticalizada de recursos públicos e é preciso sanar, ao menos minimizar esses desvios. São debates que nós estamos fazendo na comissão, muito bem presidida, competentemente presidida pelo deputado Passarinho, e que está provocando, como foi hoje, dois juristas presentes, um debate extraordinário sobre as questões das dez medidas que estão sendo discutidas. Nós temos que pensar na governabilidade futura, ou seja, que a sociedade brasileira possa ter um manancial legislativo capaz de poder atuar de maneira forte no combate à corrupção em nosso país. A comissão especial está trabalhando fortemente. Nós esperamos poder, senhor presidente, indicar rapidamente a proposta, através do Onyx Lorenzoni, que é o relator, de quais medidas serão acatadas pela comissão, num debate democrático, aberto, um debate sério, um debate que vai trazer benefícios à sociedade brasileira, através de uma legislação que possa compreender as necessidades dos tribunais e também as decisões que devam ser efetivamente aprovadas por essa Casa, que darão guarida a essa iniciativa de mais de 3 milhões de pessoas, de toda a sociedade hoje mobilizada em relação a essas questões das medidas contra a corrupção. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados.